É noite monstro, festa curtida, horripilante e divertida. É noite monstro, vai levar, 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 cuidado, e já está. É noite monstro, festa curtida, horripilante e divertida. É noite monstro, vai levar, 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 e já está. É noite monstro, abrem-se as campas e movem-se os fantasmas que irão surgir. É noite monstro, vai levar, 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 já não dá para fugir. É noite monstro, festa curtida, horripilante e divertida. É noite monstro, vai levar, 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 e já está. É noite monstro, abrem-se as campas e movem-se os fantasmas que irão fugir. É noite monstro, vai levar, 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 já não dá para fugir. É noite monstro, não temos medo, não temos medo, não temos medo do poço, desvio, fantasma. É noite monstro, festa curtida, horripilante e divertida. É noite monstro, vai levar, 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 e já está. É noite monstro, abrem-se as campas e movem-se os fantasmas que irão surgir. É noite monstro, vai levar, 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 já não dá para fugir. É noite monstro, vai levar, 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 levar A CIDADE NO BRASIL